E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa liga de batalha aqui, tá? No último vídeo eu choquei ovos e fiz as batalhas. Nesse vídeo aqui, é um vídeo mais curto, nós só vamos batalhar para ver se nós continuamos invicto na liga de batalha Go. Na minha conta principal, eu consegui a façanha de 10 vitórias seguidas. Todo mundo sabe aí que foi descoberto um bug aí nessa liga de batalha. A Nayantik já disse que consertou. Que bug era esse? Era que alguém se beneficiava da conexão estável. Quem sabia fazer esse bug, eu não sei e nem quero aprender, né? Quero jogar limpo. Se beneficiava dessa conexão estável e fazia com que o jogo travasse e só ele atacava, tá? Eu perdi muitas batalhas, umas 5 batalhas na minha conta principal por esse bug, mas não sabia, né? Eu pensava que era problema da internet ou bugs do jogo mesmo. O jogo fica... O meu Pokémon ficava entrando e saindo, entrando e saindo da batalha. Ou ficava paradão lá, só recebendo ataque, eu não conseguia atacar de jeito nenhum. Então, foi algumas derrotas por causa disso. Então, eu estou me recuperando lá. Mas nessa conta aqui, olha só, eu tenho 5 batalhas, 5 vitórias. Vamos ver se eu consigo, com o meu time aqui, na minha conta secundária, continuar na invencibilidade. Então, vamos aqui, vamos para a nossa primeira batalha. Esse é o meu time, tá? Eu só vou trocar aqui o... O Skarmory pelo Machamp e deixar aqui o meu time aqui de boa. Esse é o meu time. Vou trocar aqui também, colocar o Scissor na frente e deixar o Rondal aqui. Qualquer coisa, eu troco aqui também pelo Skarmory. Não tenho o Altaria aqui, então meu Pokémon aqui que substitui o Altaria poderia ser o Skarmory, tá? Mas vamos aqui com esse time, foi o time que eu consegui as 5 vitórias seguidas. Vamos lá, Valéria, 7-1, 7-1. Vamos ver se você vai me derrotar ou eu vou lhe derrotar. Valéria, Valéria, 7-1, 7-1. Vamos lá, começar a batalha aqui. Opa, vamos lá, vamos lá. 1-Clog. Vamos lá ver se... Vamos ver se eu consigo, né? 1-Toxicol. E pelo jeito aqui, o dele é... Meu ataque não é efetivo. O meu outro Scissor tem o Tesouro-X. Quase que eu faço movimento de inseto nesse daqui. Ele usou. Vamos lá. O bom do Scissor é que ele usa muito rápido o talho noturno. Lá vem um ataque. Bom, eu sempre seguro no primeiro ataque, né? Vamos segurar esse aqui agora e vamos... Bomba de lama. E vamos tentar tirar o escudo dele agora. Vamos tentar aqui com o talho noturno. Vamos ver se ele vai levar no peito. Ele vai usar o escudo. Olha, esse bug aí de conexão estável. Então, as pessoas aproveitavam esse bug. Vamos ver se eu consigo dar outro. Não consegui, não entendo. Carrega, mas não vai. Vamos ver aqui qual que eu uso. Eu vou de... Machamp. Porque ele é também lutador. Talvez os dois... Vamos lá. Vamos ver se o Machamp segura muito bem o bombe de lama, né? Segurou? Segurou bem. Segurou bem. Ele está sem escudo. E eu posso usar agora o meu ataque carregado. E vou detonar esse Toxic Crawl. Vamos ver se eu consigo detonar? Vamos ver, né? Não é muito eficaz. Mas vamos lá. Machamp. Machamp derruba esse bicho. Derrubou. Eu ainda tenho ainda. Vou preparar aqui uma troca Pokémon. Isso. Foi derrubado. Eu só tenho agora o Roldão para derrubar dois Pokémons. Vamos ver se o Roldão faz essa façanha de derrubar dois Pokémons. Pelo menos o... Pelo menos ele está levando bem esse daí, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ele vai levar. Vou levar o Mr. Mime. E qual é o último Pokémon dele? Tomara que venha com ataques de gelo. Eu ainda tenho ainda o Mastigada. Vamos ver se eu consigo levar. Consigo virar. Se eu conseguir virar, não estava muito confiante nessa vitória. Vamos ver se o Mastigada leva. Olha, viu que demorou um pouquinho? Levou. Vitória. Consegui a primeira vitória. Não estava confiante nessa vitória. Olha só. Mas deu certo aí. Primeira vitória das 5 de hoje. Vamos lá. Continuamos invicto. Próxima batalha. Não. Não quero os hábitos. Bora lá. Cadê, cadê? Meu Roldão. Caesar e Machamp. Só que eu coloco sempre o Caesar como o primeiro para poder tirar o ataque carregado ou para tirar o shield do pessoal. Leo Base 921. Se você está assistindo esse vídeo, meu amigo, deixa o like aí. Você vai ser derrotado pelo Professor Tech. Vamos lá. Próximo à batalha. É isso aí, garotos. Háptos? Sempre me dou bem com os hábitos quando eu pego eles. Quando eu uso o Caesar. Vamos lá. Isso aí, garoto. Isso aí. Isso. Vamos tirar o escudo dele agora. Se ele vai levar no peito ou se ele vai usar o escudo. Vai levar no peito. Não, usou o escudo. Usa o escudo, claro, né? Vamos ver agora. Ele trocou. Muito bem. Botou aquele de primeira vez que enfrento esse bichinho. Esqueci até o nome dele. Vamos ver se ele leva no peito ou se ele vai usar o escudo. Hum, levou no peito. É o Churin. Vamos ver se ele é bom. Não, não. Ele não vai pegar o... Não vou nem usar o carregado contra ele aqui. Tomara que leve logo. Levei de boa. Ele tem o carregado aqui do Sirius. Dependendo do que ele for colocar aí. Ele vai levar o talho noturno no peito. Ou ele tem o escudo, né? Vamos ver se eu vou tirar o escudo dele agora. Olha o meu Vascão aparecendo aí. Guarim renovou. Que bom. Vamos ver aqui. Carreguei novamente o talho noturno. Porque eu sofri danos. Muito danos. E ele carregou rapidamente. E agora vai super eficaz. Isso aí, garoto. E eu tenho aqui mais um talho noturno. O talho noturno carrega muito rápido. Eu gosto muito dele. Aqui. Vamos ver agora. Isso aí, garoto. Olha só que bonito. E eu ainda tenho mais um talho noturno aqui. Olha só como carrega rápido esse talho noturno. Então é muito bom pra você ter aí no seu Cisor. Aí. O talho noturno com o ataque carregado. Já foi. Só com um Pokémon. Só o Cisor deu conta dos três. Meu amigo, eu não tinha reparado nisso. Cisor apelão. Hashtag Cisor apelão. Hashtag Cisor apelão. Muito bom. Por isso que eu boto ele logo aqui de primeira. Porque eu posso utilizá-lo pra tirar o ataque. O escudo. Não tinha reparado que eu não tinha trocado de Pokémon. Eu tava tão ligado no jogo que não reparei. Só com um Pokémon e sem usar nenhum escudo. Meu amigo, foi muito humilhante. Você vem de elétrico de novo. Esse aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu repito a façanha. Olha o talho noturno aí. Como eu disse, carrega muito rápido. E se você aguentar um pouquinho antes de usar ele, ele carrega mais rápido ainda na segunda vez. Usou o escudo. De boa. Vamos lá. Olha só. Como carrega rápido o talho noturno. Segundo ataque carregado meu e nenhum dele. Eu acho que ele vai tentar levar no peito esse aqui. Tentando. Olha aí, ó. Mas não deu. Eu sabia que ele ia tentar levar no peito. Mas já se foi. Agora vamos ver qual o segundo Pokémon. Um Magma. Eita, agora sim. Agora lascou-se. Vamos ver. Vamos trocar aqui rapidinho. Se eu deixo. Vamos lá. Coloquei o Machamp. Vamos lá. E agora? Será que ele vai... É, agora ele tem escudo. Ele ainda tem escudo ainda, né? Então, com certeza ele vai usar o escudo para se proteger. E o Machamp aqui vai detonar ele só no soco rápido. Lá vem um ataque. Eu tenho dois escudos ainda. Vou proteger o meu Machamp. De boa. Isolando essas chamas. Vou detonar esse bicho só no soco rápido. Olha só. Não vou nem usar o golpe cruzado. Vou deixar para o último Pokémon. Para o outro Pokémon dele. Que ele vai cair na arena. E cair na taca. Olha só. Cai na arena. E cai na porrada. Aqui. Com o meu Machamp. Que esse especial dele. Às vezes é bom. E às vezes é ruim de tacar. Esse bicho aí do Bicudão. Olha só. Outro golpe cruzado aqui. Vamos lá. E nós vamos para mais uma vitória. Do Professor Tech. Aqui. Na Liga de Batalha Gol. Golpe cruzado. Terceira vitória seguida. Terceira, né? Terceira vitória seguida. Do Professor Tech. Olha só. Ainda tem uma missão para fazer. Três vitórias seguidas. Do Professor Tech. Vamos ver se nós continuamos invictos. Vamos lá. Próxima batalha. Rapaz. Eu tenho que salvar o meu time. Scissor. Round Down. E Machamp. Tenho que salvar esse time aqui. Para não ter que ficar trocando. Vamos lá. Próximo oponente. Buscando o oponente aí. De boa. Tá. Se você quiser copiar o time aí. Copie o time e diga nos próximos vídeos se foi bom para você aí. 1955. Será que é o ano? É o ano que meu pai nasceu. 1955. Opa. Primeira vez que batalha contra esse Pokémon. Então não sei se o Scissor vai ser bom contra ele. Vamos ver agora. Ah. Carregou rápido. Vamos lá. Esse talho noturno. Eu amo esse ataque para essa liga de batalha. O tesouro A-X também carrega muito rápido. Só que o talho noturno por ser sombrio. Ele tem mais vantagem sobre muitos Pokémon. E olha. Meu ataque aumentou muito. Vou tentar segurar no peito aqui. Tomara que eu vou experimentar. Não é que eu não sei. Vento prateado. Não é muito eficaz. De boa. Aguentou. Muito bacana o Scissor. Dá para tirar o ataque dele agora. Vamos ver se eu consigo tirar o escudo dele. De boa conexão estável novamente. Estou com medo do bug. Estou com medo do bug. Mas eu acho que não vai dar não. Vou salvar o meu Scissor. Porque dá para usar ainda um ataque carregado nele. Vamos lá. Olha só. E agora ele vai se embora. Eu não reparei se ainda falta um escudo ainda. Eu acho que tem um escudo para ele ainda. Então ele perdeu ainda. Tem um escudo ainda. Vamos ver qual é o próximo. Psíquico. Vou conseguir tirar o escudo dele. Ou dar um golpe no Cadabra. Vamos ver o que ele vai escolher. Se vai usar o escudo. Eu vou aceitar o golpe. Aceitou o golpe super eficaz. Foi fulminante. E agora eu tenho dois Pokémons contra um dele. Vamos lá. O Machamp primeiro. Vamos ver o Machamp. Se o Machamp der tão nessa formiga. Ele ainda tem um. Ele tem um carregado. Ele ainda tem um escudo. Que provavelmente ele vai usar agora. Mas eu só no ataque rápido. Eu consigo detonar essa formiga. Que eu já percebi. Ele vai usar o escudo. Mas olha só. Como o ataque rápido do Machamp vai detonar. Vamos lá usar o escudo. Agora aqui para se proteger. E quarta vitória seguida do Professor Tech. Vamos ver se a gente finaliza o quinta vitória seguida. Valeu Durante. Você não foi páreo. Quarta vitória seguida. Vamos tentar a quinta vitória seguida. E a gente vai fazer dez vitórias seguidas. Será que eu consigo? Torçam por mim aí. Vamos colocar aqui. E Machamp. Torçam por mim galera. Essa é a última batalha contra o CorexXX. CorexXX. Vamos ver se ele vem com pokémons. Fáceis de eu detonar com o Scissor. Machamp e Round Down. Vamos lá. Scissor. Fogo, 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 fogo. Vou começar ruim. Troca, 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 troca. Coloquei o Machamp aqui. Nem pensei. Nem preste atenção. Podia ter colocado. Vamos lá. Fogo não é bom para o Scissor. Detona ele muito rápido. Mas ainda bem que eu tenho outros aqui, né? Isso. Usa, usa, meu amigo. Usa. Lá vem um ataque. Será que eu aceito? Vou aceitar. Vamos ver. Mastigada não é muito eficaz. Isso. Só no ataque rápido eu percebi que eu posso detonar esse Arcanine. Então, eu vou suportar. Eu vou levar. Vou proteger, quer dizer, com o escudo. Porque eu vou deixar o carregado dele para o próximo Pokémon que entrar na arena. Olha só. Vou detonar aqui só no ataque rápido. Vou deixar o carregado aqui já prontinho. Qual o próximo Pokémon dele? Ele é um Taurus. Vamos ver. Taurus. Vai ser só um. Provavelmente. E ele vai detonar esse Taurus. Vamos ver aqui. Não dou um excelente de jeito nenhum. Foi simbora. Ele só tem um Pokémon agora. E eu ainda tenho. Olha só que beleza. Professor Tech 10 vitórias seguidas. Já estou comemorando antes do apito final. Isso vai dar azar, será? Não vai dar azar. Olha só que beleza. Ele bloqueou. E agora eu vou usar o meu Rall Down. Que é fogo contra fogo. Claro que se eu tacar o Siso aqui já era, né? Então o Rall Down tem que aguentar. Eu ainda tenho um escudo. Mas pelo jeito. Olha só que beleza. Lá vem o ataque. Eu vou segurar aqui no escudo. E tchau, tchau meu filho. Olha só. Detonamos aí. 5 vitórias seguidas do Professor Tech aqui nesse vídeo com vocês. Meu time está muito bom. Estou gostando demais desse time. Olha só aí. 10 batalhas. 10 vitórias. E aí galera. Vou pegar aqui as recompensas. Olha só. Pegar aqui as recompensas. E capturar esse Pokémon que vai aparecer aí. Que é o Machop. Podia ter vindo o Shai. De boa. Vamos dar aqui uma frutinha logo pra ele capturar ele rapidamente. Ótimo. Ótimo. Será que pelo menos tem um IV bom? Eu já tenho um Machamp na liga, né? Quem sabe possa ter outro aí. Capturado. Vamos ver o IV dele. De boa. Olha só. Tomara que seja bom. Opa. Metem os melhores. Mas fica aí galera. 5 vitórias seguidas. 10 batalhas. 10 vitórias. Vamos ver se a gente conseguiu aí. Vamos para o Rank 3. Rankada 3. De boa. Obrigado aí por ter acompanhado aí. Novamente. E eu vou deixar aqui. Vou fazer outros vídeos. Vocês estão me dando sorte. Espero que dê sorte mais ainda. 10 vitórias seguidas. Valeu. Um abraço do Professor Tech. Até o próximo.